A Terra Prometida, capítulo 06, quarta-feira, 15 de agosto. Lea fica decepcionada ao ouvir o marido incentivar a relação de Josué e Aruna. Marek diz não acreditar que o prisioneiro fugiu. Tibar promete encontrar o cúmplice do fugitivo. Os oficiais começam a vasculhar a cidade. O rei ordena que encontrem os hebreus. Na estalagem, Tibar e Cádimo comentam sobre os hebreus fugitivos. Rabi e Salmão cuidam de Melquias. Cádimo diz que os hebreus jamais entrarão em Jericó. Josué se incomoda com os elogios de Samara. Aniel avisa que receberão a visita de Tirda, sua pretendente. A Khan visita Eloi e finge ter ouvido o criado falar de Jericó com os carrascos. Josué apresenta a nova tenda à família de Kemuel. Samara provoca Aruna. De forma inconveniente, Lea manda a filha para a tenda de Josué. Sam amamenta o bebê de Enate. Ionar diz que Josué e Aruna formam um belo casal. O líder dos hebreus elogia a capacidade de Otiniel em levantar informações tão precisas. Jibar zomba do rapaz. Caleb repreende a maneira como Iru se refere a Otiniel. Salmão caminha nas ruas de Jericó. Orias avisa a esposa sobre a presença dos hebreus na cidade. Milá é impedida de entrar no palácio para visitar Nobar. Calias e Imerodá que observam o menino preso próximo às imagens dos deuses. Salmão admira Rabi dançando. Livana diz para Maquis que não se entregará sendo solteira. Melquias escuta a música na estalagem e resolve sair do quarto. Ele descobre que Rabi é uma prostituta. Inês apresenta a Tirda a Aniel e seus filhos. Rabi retorna ao quarto e é assediada por Melquias. Salmão tira Melquias de cima de Rabi. Ela lamenta a atitude do hebreu. O ex-noivo de Jessica dá um sermão em Melquias. Tirda conhece a família de Aniel. O líder tribal diz não sentir falta de companhia. Samara implica com Aruna e elas discutem. Melquias diz que Salmão está interessado em Rabi. Kemuel fica indignado ao presenciar Samara dando um tapa na cara de Aruna. Ele manda a filha de criação revidar o golpe. Aruna se recusa e diz que uma agressão não justifica a outra. Kemuel se queixa com Leia que finge estar preocupada. Josué conversa com Aruna e mostra os mapas dos campos de batalha. Yonah tenta consolar a dor da amiga. Leia aconselha Samara fingir gostar de Aruna para conseguir atacá-la no momento certo. Yonah e Loi falam do impasse entre Josué, Samara e Aruna. Dissimulada, a filha de Leia finge tratar bem a irmã de criação. Aniel diz que aceita casar-se com Tirda. Em conversa com Rabi, Salmão pede desculpas pela atitude de Melquias. Jessica tenta acalmar Lila. Rabi diz ter fé no Deus dos hebreus. Preso no templo do palácio, Noba suplica por ajuda. Orias discute com Milá e agride a esposa. Inês diz que Tirda só poderá ficar na tenda de Aniel depois do casamento. A moça diz ter medo de Aniel querer uma criada. Marek diz que Tibar deve relaxar para conseguir encontrar os hebreus fugitivos. O comandante vai se divertir na estalagem de Farduk. Salmão arma um plano para entrar no palácio disfarçado de nobre. Tibar diz que Rabi não conseguirá salvar Noba. Salmão pede ajuda à prostituta. Ele entra em um quarto de estalagem e ataca um guerreiro de Ai. Rabi ajuda a colocar uma barba postiça em Melquias. Ele diz que Salmão tem uma noiva fora de Jericó. Disfarçados de nobres de Ai, Salmão e Melquias caminham em direção ao palácio. Rabi segue logo atrás. No acampamento hebreu, algumas mulheres comentam sobre o novo casamento e o que vai acontecer. Samara diz que Aruna não tem uma roupa para ir à festa. Noemi pergunta se Josué pretende se casar um dia. Caleb diz que o líder hebreu tem outras prioridades. Aruna se recorda do momento em que dançou para Josué. Iona pergunta até quando a moça esconderá a paixão pelo líder hebreu. Iona pergunta até quando? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma